Bom dia, povo! Boas meninas! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Júlia, Júlia, Giovanna, Bruna, Letícia, Débora. Bom dia, professores de seis. Ô, Matheus. Hoje nós vamos falar sobre aquelas atividades que eu deixei. Ó, peraí. Atividade sobre a revolução dos bichos. Falei com vocês que tem o... Não, não, calma, 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 calma. Fica bravo, não, ô pai, aí, ó. Ai, ai. Ó a cabelinha. Tá com o andinho, eu acabei. Falei com vocês que tem um filme, né, do livro, mas não assistindo, não vocês vão ficar sabendo o final já, e não é legal, tá? Pois quando vocês acabarem de ler, vocês assistem, tá bom? Porque o livro é bastante bacana, né? Então, não seria legal, viável, vocês... Saber o final, ok? Então, é isso. Olha, a partir de hoje eu vou deixar nossas atividades lá no IBGIS, daquele jeito que vocês fazem e me devolvem, tá bom? E vocês vão fazer comentários e me devolver, tá? Que lá já fica registradinho. Quem é que fez, quem é que não fez. Se não conseguir, se não conseguir, por eventualidade não conseguir, porque tem que dar um jeito de aprender, mexer aquilo lá, tá? Se não conseguir, me avisa que eu vou ver o que a gente pode fazer. Mas eu vou receber atividades agora só lá, tá bom? Olha, então nós deixamos aqui, ó. Deixa eu ver quem tá me perguntando o quê. Ah, ele é muito mentiroso e mau. É verdade, Napoleão. A característica dele, né? E ele é... Ele se acha, mas ele se acha o maior ao, né? Cair no teste até a página 50? Não! Até um pouco mais, né, gata? Hoje eu vou deixar atividade até o final do capítulo 6. Então vai até a página 61. Tá bom? Vai cair no teste. Olha, é... Então, cadê? Bolo de Neve, Napoleão, dois porcos. E tem o Garganta também, né? Eu fiz anotações, óbvio. Quem quer quem, porque senão a gente não... Fica perdido. Tanto bicho, tanto nome. A égua tem nome de vaca? Mimosa é nome de vaca, né, gente? Pelo amor de Deus, como é que uma égua chama mimosa? Mas é porque ela é muito mimosinha, né? Cheia de dengo, né? Livro de contos? Qual que é mesmo o livro de contos, Matheus? Agora nós só vamos cobrar o que nós estamos lendo agora. Tudo que nós já lemos até hoje, nós já trabalhamos. Tá? É, ô Matheus, o primeiro beijo e outros contos nós já fizemos. Acabou. Não vamos mexer com ele mais não. Tá bom? Terceiro bimestre agora. Vou cobrar esse livro aqui no teste, tá? Em matéria da apostila. Um teste sobre o livro, outro teste sobre matéria da apostila. É... E na prova, o livro de setembro e de outubro. Que a prova é final de outubro. Tá bom? Mais a matéria da apostila. Essa atividade que você vai passar hoje vai ser na UBGIS? Sim. Vai ser na UBGIS e vocês vão me devolver lá também. Tá? Igual foi aqui, teste pro teste. Júlio Vieira colocou o postil pra tu que é lado. Eu também. Senão você fica doido. Vai cair na prova, não? Primeiro beijo e outros contos? Não, meu amor. Já falamos do primeiro beijo e outros contos pra todo lado. Agora não dá mais, não. Tá? Eu também coloquei post-it, ó. Pra toda banda. Ó. Porque, se não, você não entende. Nossa, esse livro é complicado. O livro não é complicado pra sua cabeça. Se não, ele não tava mais na sua lista, tá? Então, assim, o Bernoulli colocou análise do oitavo ano que o Bernoulli entende que você, como sendo aluno do Bernoulli, você dá conta. Tá bom? Graças a Deus não vai cair o primeiro beijo. É muito complexo. É demais, gente. Uai. Clarice Lispector. É sempre complexo. Eu falei pra vocês, uai. Mas muito gostoso, né? Muito gostoso. Só que essa análise da alma humana que ela faz é agigantado demais, né? Às vezes é até muito grande pra nossa cabecinha de oitavo ano mesmo. Porque tem uma simbologia muito intensa, tá? Não preocupa não que vocês vão ficar com saudade da Clarice só até o ano que vem. Ano que vem a gente lê A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Sugestão de livro pra Júlio, mas eu vou cobrar. Tem que ler tudo. Eu vou cobrar ele na prova do terceiro mestre. Porque eu não posso deixar de cobrar. Eu só não tirei da lista, porque não tem jeito de tirar a Clarice Lispector da lista. Porque depois no ensino médio, vocês não vão ter tempo pra lê-lo, não. Tá bom? Lê-lo-ê-lo ali. Ah, tá. Então, vamos lá, galera. Vamos embora aqui conversar sobre essas questões que eu coloquei aqui. Nós não fizemos nada disso aqui ainda na aula, não. Não fizemos. Nós já fizemos alguma coisa? Não, né? Não? Não? Me ajuda aí. Não, né? Porque geralmente quando eu faço, tá salvo. Motivos pelos quais os animais se dispõem a ouvir o Velho Major. Nós vamos colocar a resposta aqui, ó. Primeiro, ele era um porco que já tinha conseguido várias premiações nos concursos, né? Ele era até chamado de o Belo de Wingdon. O Wingdon é a fazenda, é o lugar da fazenda. Como se fosse a cidadezinha, não é? Onde essa fazenda fica, essa granja. E ele já tinha ganhado vários concursos, como um porco mais belo. Porco mais bestreiro. Americano tem esses treinos, né? Americano, inglês. Mano de fazer concurso do... Aqui no Brasil, é o concurso de gado leiteiro também, né? Cada coisa funciona. Aqui, ó. Cadê, ó? Encontrando o ceridão. O Velho Major gozava de tão alto conceito na granja que todos estavam dispostos a perder uma hora de sono só para ouvir. Por que que todos estavam dispostos? Por que que os animais se dispõem a ouvir? Porque ele tinha o Belo de Wingdon. Vou colocar aqui assim. O Belo de... Ih, como é que escreve isso? Caramba. Carambola. Belo de Wingdon. 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 Belo de... Wingdon. Wingdon. Aí. Belo de Wingdon. O Belo de Wingdon, como era chamado... Como era conhecido. Gozava, ou seja, gozava de boa reputação na granja. E todos os animais estavam dispostos, dispostos a ouvir-lo. Por isso, se reuniram no celeiro. Ó, o Belo de Wingdon, como era conhecido. Tá a vírgula aqui. Como era conhecido o porco. Gozava de boa reputação na granja e todos os animais estavam dispostos a ouvir-lo. Por isso, se reuniram no celeiro. Mas boa reputação na granja. Tá bom, né? Todo mundo sabe. Quem tá lendo o livro, sabe. É isso aí. É essa aqui a respostinha. Não tem que ser trem gigantesco, não, tá, galera? E outra coisa. Você não vai copiar, não, tá? Não é pra copiar nada, não. É pra você fazer a sua resposta de acordo com o que você leu. Fica copiando lá do livro e depois, na hora que eu faço a pergunta lá no teste de verdadeiro ou falso, de sim ou não, você não vai saber. Característica psicológica de Quitéria. A Quitéria. Cadê a Quitéria? Quem é a Quitéria mesmo? A Quitéria é a égua. Que junto com o Sansão, forma os dois cavalos de tração. O que é que é cavalo de tração? Que tem força motriz pra puxar um arado, carroça, charrete, alguma coisa assim. Tá certo? A Quitéria, ó, com essa característica psicológica dela. Ela é uma égua, assim, muito matronal, ou seja, já tem característica de mãezona. Sabe? Já teve três ou quatro filhotinhos, né? E já tá em meia idade. Característica psicológica de Quitéria. É matronal, ou seja, apresenta características de mãe protetora. Por que que eu tô falando isso aqui? Mãe protetora. Quando os patinhos chegaram pra reunião com o porco, vocês perceberam que os patinhos foram passando devagarzinho e ela aninhou os patinhos, assim, nas patas, pra que nada de ruim acontecesse com os patinhos. Porque eles eram os menores ali no meio da confusão toda de bicho, né? Então, pra serem pisoteados, pouco custava. Então, você observa que ela é, assim, tem característica de mãe protetora. Tá? Porque é o que ela é, né? Na verdade. É matronal. Ou seja, apresenta características de mãe protetora. Até porque já teve... São três filhotes ou quatro? Agora eu não lembro, mas não vem ao caso. Já teve alguns filhotes. Alguns filhotes. Mais o quê? Mais o quê? Ah, podemos dizer que ela é prestativa. E é... Atenta e prestativa. Aí. Obediente. É matronal. Ou seja, apresenta características de mãe protetora. Até porque já teve alguns filhotes. Vivem um período da meia-idade e é atenta e prestativa. Então, essas aqui são características dessa égua quitéria. Quitéria. Dona quitéria. Vão dos negativos do homem, de acordo com o que os animais falam ali. Ó. Quando eles se rebelam, né? Eles lançam os sete mandamentos. E aí, colocaram aqui assim, ó. Que o homem não tem, não produz leite, não bota ovos, e ainda assim é senhor de todos eles. Ó, cadê? 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 Ai, gente. Página 12. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais pra puxar o arado, não corre o que dê pra pegar uma lebre. Mesmo assim, ó, senhor de todos os animais. Põe-nos a murejar, dá-nos de volta o mínimo pra evitar a inanição e fica com o restante. Nosso trabalho amanha o solo, nosso estrume o fertiliza. E, no entanto, nenhum de nós possui mais que a própria pele. As vacas que que vejo a minha frente, quantos de leite terão produzido neste ano? Então, defeitos do homem. Pontos negativos do homem, de acordo com os animais. É o único animal que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos. Nem tem força para arar a terra. É o único animal que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos. Nem tem força para arar a terra. Ou rapidez para alcançar uma caça. Tudo precisa dos animais. Esses bichos ainda são bobos não, hein? Ó, é o único animal que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos. Nem tem força para arar a terra. Ou rapidez para alcançar uma caça. Alcançar uma caça. Virou uma... Aliteração. Mais forte argumento utilizado por Major contra os humanos. Ih, qual que foi o mais forte argumento, hein? E agora que eu não sei. Maria. Oi. Posso falar? Pode, gata. Aminha. Eu vou falar os outros animais. Não ouvi, meu bem. Tá cortando a sua... E as margens de sua existência tem origem. Diz aos outros animais. Nossa, tá cortando demais, Mari. Eu vou escrever. Não, tô te ouvindo. O pior defeito... Cadê? Eu tinha notado isso aqui. Ah, é tiranizar os outros. O homem usa a mão pra... A mão dele não é propulsão, como as aves e os demais animais. A mão dele ele usa pra tiranizar os outros animais. Esse é o pior defeito. Usa suas mãos para tiranizar os outros animais. O pior defeito dele. Que os outros animais nunca poderão fazer isso. Esse porco aí, esse belo de Winton, ele até tem boas ideias. Mariana, cadê? Você escreveu, meu amor? Não apareceu, não. Tá escrevendo. Ele até tem boas ideias, né? Só que a prole dele depois não teve, né? Os que ficaram... Porque ele morreu, né? Ele morreu na semana seguinte. Ou 12 dias depois, ele morreu. E aí, os outros que ficaram no poder... Porque como o porco tomou a ideia de rebelião... Então, logo, os porcos é que vão tomar conta da... Assim, vão ser linha de frente da rebelião, da revolta, não é? E aí, como o porco morreu, os outros porcos que ficaram tomando conta dos ideais revolucionários desse porco. Só que os outros porcos não tinham a mesma visão que ele, né? Os outros porcos, na verdade, você percebeu que eles também estão querendo tiranizar os outros. Já estão tiranizando. Estão comendo todas as maçãs, misturando leite no seu farelo. Que eles são os mais inteligentes, você tem que ficar nutridos. Porque se não forem eles, se essa revolta não acontece, o que vai acontecer com esses outros animais? São os responsáveis, legais, por todos os outros animais da grande. Inteligentes. Hábitos maus dos homens. Fuma, ingere bebida alcoólica, é tirano, dorme em cama. Esses são os defeitos, né? Usa roupas. Portanto, eles não vão poder fazer nada disso que mora em casas. Os porcos, os animais, nenhum da grande já vai poder fazer nada disso que os homens fazem. Né? É um dos mandamentos deles. Deixa eu ver, Mari, o que você falou comigo. Vamos lá. Vem a sua resposta. Diz aos outros animais que os maçãs de sua existência têm origem na tirania dos humanos. Fala também que mesmo não sendo detentor de todas as capacidades de exercício pelos animais, um homem ainda assim é o senhor desses. Isso mesmo. De modo a explicitar isso individualmente com cada um dos animais, relacionando suas inúmeras capacidades ao pouco que eles possuem. Aham. É o senhor de todos esses. Precisar tudo isso individualmente com cada um dos animais, relacionando suas inúmeras capacidades ao pouco que eles possuem. Escreveu duas vezes, mas só vai até o um. Entendi. É isso mesmo. Ele tiraniza. Apesar de ele ser o que menos produz, ele é o senhor de toda produção. Isso é tirania, ué. Ele é o que menos dá lucro. Como é que ele pode ser o que mais tem? Ele é o que menos produz, mas que ele pode ser o que mais lucra. Entendeu? Isso mesmo. Isso aí, Mari. A gente pode reduzir as nossas respostas, já vai não ficar nada muito grande. Você tem que entender aí o que é a ideia central. Então, os hábitos maus dos homens. Está aqui. Página 15. Hábitos maus e vícios. Duas pernas e inimigo. Lembrem que na luta contra o homem não devemos ser como ele. Mesmo quando o tenhas derrotado, evitai-lhe os vícios. Animal nenhum deve morar em casa, dormir em cama, usar roupa, beber álcool, fumar, tocar em dinheiro, nem comerciar. Todos os hábitos dos homens são maus e principalmente jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Fortes ou fracos, espertos ou simplórios, como somos todos irmãos. Todos os animais são iguais. Então, os defeitos do homem. é morar em casa dentre os piores defeitos, dentre os piores defeitos e vícios, humanos podemos citar morar em casa humanos. Faltou um A aqui. Dentre os piores defeitos e vícios humanos podemos citar morar em casa casas se vestir se embebedar se embebedar fumar se embebedar fumar além não dentre os piores defeitos e vícios humanos podemos citar morar em casa se vestir se embebedar fumar além de ser tirano com além de ser tirano de um modo geral com ser semelhante ou não além de ser tirano os animais jamais deveriam cometer quaisquer desses desses vícios dessas ilicitudes ai meu Deus qualquer quaisquer dessas ou seja atos ilícitos coisas erradas você observa que quando ele escreve o homem o autor escreve o homem escreve com letra maiúscula porque ele não está falando do homem só o homem Jones ele está falando da humanidade o modo geral ok olha aqui é já falei pra vocês que esse livro foi uma crítica né a a ditadura do Stalin na Rússia e os soviéticos é foram comparados a esses animais ai foi percebida né essa essa crítica não era uma crítica velada era uma crítica explícita ok justificar a liberdade presente na terceira estrofe entoada por major a terceira estrofe está falando do daquela daquela canção da Inglaterra aqui ó está lá na página 16 ó primeira, segunda, terceira estrofe ele fala assim não mais argolas nas vintas dorsos livres de arreios freio esporo enferrujando e rélio em cantos alheios por quê? são esses elementos ai que o homem usa pra poder se sobrepujar aos animais se sobrepor aos animais entende? são esses elementos os animais as vezes tem aquela argola no nariz os bois por exemplo tem aquela argola no nariz que onde que pega naquela argola ali rasta o boi e vai porque machuca os arreios no dorso né nas costas então por que não ter mais arreio? porque é a partir do arreio que o homem consegue montar no cavalo e dominá-lo e amansá-lo né entende? outra coisa freio e espora freio e espora freio é aquele negócio que você põe na boca do cavalo que você vira pra cá ele vem e vira pra lá ele vai pro lado que você vira o freio porque machuca a boca dele é um é como se fosse um uma voltinha que entra dentro da boca do cavalo e fica aqui ó prendendo aqui essa parte da boca então machuca né tem que puxar pra virar e freio e o que que fala aqui? espora a espora põe no pé é no sapato a espora é uma estrelinha que fica aqui no calcanhar que cutuca a costela do animal pro animal correr, andar ou seja são elementos que induzem maus tratos né são justificar a liberdade presente na terceira estrofa entoada por major toda essa música ó deixa eu ver aqui ó toda a música né todo esse canto vamos falar do canto todo de um modo geral todo o canto de bichos da Inglaterra é esse mesmo nome dessa música é né todo o canto toda a letra toda a letra de bichos da Inglaterra mostra desejo de liberdade por parte dos animais por parte dos animais dos animais e a terceira estrofe menciona os elementos e objetos dos quais o homem se vale para se sobrepor aos bichos assim sendo quando mencionados os objetos enferrujando ou fora de uso dá a entender dá a entender que não não serão mais armas contra os animais essa essa aqui ficou mais grandinha assim do que as outras mais maiorzinha tem que falar de tudo deixa eu ver aqui essa ficou maiorzinha essa resposta toda a letra de bichos da Inglaterra mostra desejo de liberdade por parte dos animais e a terceira estrofe menciona os elementos e objetos dos quais o homem se vale para se sobrepor aos bichos assim sendo quando mencionados os objetos enferrujando ou fora de uso dá a entender que não serão mais armas contra os animais ok todo mundo entendeu mais ou menos isso daí qual foi o ponto crucial para o estouro da rebelião gente o que foi a gota d'água que fez os bichos se rebelarem fala Mari deixa eu ver se eu te escuto agora tá cortando agora não eu coloco quando ele sai um dia para poder beber na cidade aí ele sai para caçar e agora cortou já era de tarde os animais começaram a agora cortou Mari ó cadê deixa eu ver o que foi o ponto culminante onde que eu coloquei gota d'água lá na página 21 isso mesmo Mariana agora eu entendi o que você falou ele saiu e bebeu chegou só no outro dia meio dia e os animais estavam com fome ele não tinha tratado dos bichos ainda não é isso? o senhor Jones aqui ó o senhor Jones saiu para beber nós não temos que copiar nós só temos que lembrar o senhor Jones saiu para beber a noite a noite e só voltou no dia seguinte a tarde os animais estavam passando fome e sede não suportaram mais e a rebelião aconteceu aí o senhor Jones saiu para beber a noite e só voltou o dia seguinte à tarde os animais estavam passando fome e sede não suportaram mais e a rebelião aconteceu ponto crucial para o estouro da rebelião fome gente fome é um trem que faz os outros matar não é? roubar um pão ir preso ficar 20 anos preso porque roubou um pão vocês vão ler o ano que vem esse livro livro fenomenal aqui ó os miseráveis de Vitor Hugo doloroso tá? então a menina do nono ano falou comigo Maria eu não estou com condição psicológica para acabar de ler esse livro ele é triste demais falei ele muito bom galera os mandamentos dos porcos quer dizer dos animais dos porcos os animais acataram estava lá na página 25 olha os sete mandamentos riscados numa tábola qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo o que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo nenhum animal usar a roupa nenhum animal dormirá em cama nenhum animal beberá álcool nenhum animal matará outro animal todos os animais são iguais bom os mandamentos são sete mas eles viram que os bichos estavam muito burrinhos os bichos não estavam conseguindo decorar os sete mandamentos então eles eles condensaram os sete mandamentos na premissa dois pernas ruim quatro pernas bom quatro pernas bom dois pernas ruim não é isso? não é isso? os mandamentos dos animais consistem os sete mandamentos dos animais vou colocar aqui os sete mandamentos dos animais consistem em proibir proibir tudo que seja atitude humana em proibir tudo que seja atitude humana em proibir então tá errado isso aqui peraí em proibir que os animais copiem copiem tudo que seja atitude humana mas foram foram sintetizados ou seja síntese minimizou foram sintetizados pela máxima é quatro pernas bom duas pernas ruim não é isso? deixa eu ver se é assim cadê? deixa eu ver como é que escreve quatro pernas bom duas pernas ruim acho que é isso né gente? se não for também vocês já sabem o que é gente o engraçado é que eles estão tentando fazer todos os animais aprenderem vocês viram? eles estão levando quatro pernas bom duas pernas ruim estão levando a canção para todas as outras granjas vocês viram quatro pernas bom duas pernas ruim aí os sete mandamentos dos animais consistem em proibir que os animais copiem os sete mandamentos vou apagar isso aqui já estou animais ali consistem em proibir que os animais copiem tudo que seja atitude humana mas foram sintetizados pela máxima quatro pernas bom duas pernas ruim porque são atitudes das pessoas que deixam aí ó indício que os pocos não são confiáveis qual que é o indício que os pocos não são confiáveis galera o inexplicável sumiço do leite da mimosa qual foi entregue e visto por último nas mãos de um porco pois é você vê que o poder é um trem desgracento porque a pessoa tem poder ela esquece que ela já foi martirizada aí ela faz aquilo tudo com o outro por isso que existe um ditado assim você quer conhecer de verdade a pessoa dê poder a ela que às vezes ela é muito humana que ela está sofrendo junto com você mas aí quando ela tem poder que ela sobe um degrau a mais que você ela vai cometer atos ilícitos contra a sua pessoa é assim mesmo ó indício que os pocos não são confiáveis o sumiço do leite o sumiço isso mesmo do leite que fora visto por último que fora entregue aos pocos isso mesmo Mari ô Mari tá gostando do livro bacana demais não é e o bom quando você percebe o seguinte que ele tem ele tem traços da história né ele tem traços da historiografia mundial porque ele é uma crítica ao governo é muito bacana eu vou deixar vocês fazerem uma pesquisa e me mandar lá no no webgis tá uma pesquisa de no máximo meia página meia lauda porque você vai escrever eu vou te perguntar qual que é a relação entre a narrativa e alguma parte da história você vai descobrir lá se você clicar no google assim revolução dos bichos e a história de Stalin e a história da Rússia você vai achar tudo lá você vai copiar e me escrever não você não vai copiar porque eu sei se você copiou eu vou ler tudo hein não vem que esses meninos que falam assim se você ler eu põe um ponto aqui eu vou pôr um ponto ali e vou tirar o seu ponto da atividade eu vou ler todos que vocês me mandarem por isso que você vai escrever só meia lauda porque você vai escrever o que você entendeu do que você pesquisou no google entendeu? qual que é a crítica feita por que que foi feita essa crítica e qual foi a receptividade do livro na época né? tá bom? quase foi censurado os sumis do leite foram entregue aos porcos e deveria ser pra consumo de todos né? porque eles estão governando agora pra todo mundo né? é como se eles vivessem na sociedade socialista todo mundo planta todo mundo colhe todo mundo trabalha todo mundo se beneficia dos lucros era pra ser assim era mas não foi né? vou passar hoje Matheus e vocês tem uma semana pra postar lá tá? eu vou abrir hoje e vou deixar pra vocês o dia que eu abrir hoje ou amanhã não vou prometer de ser hoje não porque hoje eu saio daqui e vou correndo pro jornal hoje ou amanhã eu vou deixar uma semana porque não tem problema enquanto você estiver trabalhando no livro não tem problema não pode fazer atividade sobre o livro ok? então eu vou deixar lá e vocês tem um prazo de uma semana pra me devolver no WebGIS eu vou fazer questão de ler todos pra saber se copiou alguém de alguém e outra coisa tem seis meses que eu não vejo vocês mas tem dois anos que eu dou aula pra vocês então eu sei direitinho quem é que sabe escrever o quê incrível né? mas a gente sabe vocês sabem que a gente sabe não é? às vezes vocês copiam tudo do coleguinha vai ficar muito parecido copia até o zero de português pesquisa na internet é só pesquisar mesmo quem não tem o livro gente é só pesquisar na internet tá? vai aparecer lá no Google um monte de informações você lê tira as suas conclusões tá certo? pode pontuar igual eu tô fazendo aqui ó pontuando depois você faz um resuminho tá? vai lá e olha vai pontuando assim depois fecha lá do Google pra você não copiar pra você não ser influenciado por aquelas palavras lá que não fazem parte do seu vocabulário tá? e aí você escreve e anota a sua conclusão sobre aquilo ali pode ser no Word mesmo tá? pode digitar pra vocês me devolverem falta dois minutos terminar a aula nós vamos dar com o que fazer ah tá vou avisar no grupo quando já estiver no WebGIS isso mesmo ótimo significado da bandeira asteada ô gente acharam um pano verde lá né? é um pano verde deixa eu ver aqui tá? deixa eu ver aqui da bandeira se eu marquei alguma coisa ih acho que eu não marquei eu já fui direto pros projetos educacionais ô gente alfabetização dos bichos é uma coisa de louco e os animais que aprendem são ABCD quando aprendem EFG esqueceram ABCD ai 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 é igual os ingente é igualzinho e se observa que a crítica que ele faz por mais que seja o governo do Stalin ela se estende a humanidade de um modo geral não é? por mais que ele tenha escrito esse livro ai com um objetivo específico de criticar ao governo a ditadura estalinista mas na verdade ele tá criticando esse comportamento humano de todo mundo essa égua por exemplo essa égua mimosa ela tá agora assim ela tá se corrompendo porque aquele outro senhor lá da outra granja tá dando pra ela uns torrõezinhos de açúcar e uma fita bonita no cabelo são as pessoas que se corrompem em nome de ascensão social depois da a preocupação fútil dela ela é muito fútil essa égua mimosa a preocupação dela é a seguinte depois da rebelião vai ter torrões de açúcar depois da rebelião eu vou continuar usando meus laços de fita oh meu Deus significado da bandeira estiada uma bandeira verde a bandeira verde lembra a agricultura né lembra a ser terra uma bandeira verde com símbolo qual que era o símbolo galera? pata é uma pata não é? uma pata e mais o que? um casco é um casco é um casco mas o que? tem outra coisa igual não lembro de um casco que simboliza é ah isso mesmo a união dos animais era aspeada aspeada no ponto mais alto da granja da granja a granja não é mais granja de como é que chamava a granja? não é mais granja de alguma coisa é granja dos animais então a bandeira verde com símbolo de um casco e um chifre e um chifre que simboliza a união vírgula que simboliza a união dos animais vírgula